Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos em um sistema cétiplo de estrelas, que é o sistema NuScorp. É, pois é, são sete estrelas interligadas, é um sistema bem curioso, então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, a NuScorp é um sistema de estrelas múltiplas na constelação de escorpião, então vamos lá colocá-la aqui no nosso localizador do Space Engine, a NuScorp. Ela que leva a nomenclatura também Jabá, tá? Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Ela está a uma distância aqui de 437 anos-luz da nossa Terra, tá? Olha só. Direcionando aqui a nossa nave em sua direção, ela está ali naquele ponto, olha só, lá na constelação de escorpião. Então, ali está a constelação de escorpião, tá? Ela que fica ao lado ali de Libra, cauda da serpente. Ao lado também do altar, coroa austral, sagitário, que fica bem na borda ali também, né? E acima da cabeça da serpente. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. Bom pessoal, a NuScorp é um sistema de estrelas múltiplas, tá? Na constelação de escorpião. Bom, acreditam, né? É muito provável que seja um sistema estelar de 5 séptulos. É, pois é. Ele é constituído por dois grupos próximos, designados NuScorp AB e NuScorp CD. Então, olha só que interessante, pessoal. É este conjunto aqui, são essas estrelas aqui, tá? É um conjunto de diversas estrelas. Aqui nós estamos na região de escorpião, tá? E olha só que legal. É um conjunto de muitas estrelas. Então, vamos primeiramente observar aqui a localização deste sistema pelo mapa do Space Engine. Então, olha só. Ela está neste ponto aqui, tá? O posicionamento destas estrelas em relação a estrelas próximas. Repare que aqui próximo a gente tem a nebulosa IC 4592. Olha só, ela está bem próxima aqui. A gente vai dar uma exploradinha nela ali também, tá? O posicionamento dela aqui em relação à nossa Via Láctea, ali na região de escorpião. e o nosso universo observável. Bom, pessoal, então, basicamente, tá? A NuScorp, ela fica próxima aqui dessa nebulosa de reflexão, que é a IC 4592, tá? E aqui uma perspectiva dessas estrelas. Olha só que legal. É um conjunto completo aqui, então, de estrelas, tá? Essa nebulosa IC 4592, ela é conhecida como Nebulosa Blue Horsehead, né? Olha só, colocando aqui a nossa câmera de fundo. Cara, olha que da hora essa visão, hein? Então, aqui nós temos este conjunto, para vocês conhecerem em detalhes. Olha só a bagunça desse sistema, pessoal. Então, basicamente, aqui nós temos dois grupos de estrelas, que é a AV-Scorp AB e a AV-Scorp CD, tá? E, basicamente, é um conjunto aqui de diversas estrelas. Uma aqui é um conjunto de cinco estrelas, tá? Formando a famosa Jabá. Eu já vou explicar o porquê do nome dessa estrela, tá? Que está ali em AV-Scorp A. E na outra posição aqui, a AV-Scorp CD, que a gente tem até uma... É uma anã laranja, eu ia falar anã vermelha, é uma anã laranja. Bom, pessoal, a N-U-Scorp, tá? Ela é um sistema um pouquinho raro, tá? São poucos sistemas estelares, assim, que têm uma quantidade múltipla, assim, de estrelas, tá? E a N-U-Scorp, ela pode ser ocultada pela Lua, dependendo de sua visualização, né? Dependendo da sua observação, muito raramente ela pode ser encoberta por planetas, mas pela Lua pode acontecer, tá? E aqui a gente está se aproximando, olha só, um dos conjuntos aqui de estrelas. Olha só isso, pessoal. Então, basicamente, olha só, essas estrelas aqui... Aqui nós temos estrelas como, por exemplo, aqui nós temos uma... Olha só, é a V-Scorp CD, uma estrela azul da sequência principal, olha só, passando aqui por elas. Olha só que legal, vou avançar um pouquinho aqui no tempo. Olha só, então, aqui a estrela Scorp AC, indo um pouquinho aqui na direção da sua companheira. Olha só que legal. Aqui uma estrela azul da sequência principal, olha, é um conjunto duplo. Então, basicamente, olha só isso. São diversas órbitas, orbitando na órbita de outras estrelas que estão na órbita do sistema completo ali, que é o sistema N-U-Scorp A. E lá na outra posição, N-U-Scorp B. Cara, é muito bonito a formação dele, olha só. Avançando aqui no tempo, perceba que elas ficam orbitando entre si. O nome N-U-Scorp, ele tinha o nome tradicional Jabá, que ele é proveniente do árabe, pessoal. I-Kyu Al-Jabá, que do árabe significa a coroa da testa. Eu acho que dá para perceber um pouquinho por este monte de estrela aqui, este monte de órbita, acho que faz jus à nomenclatura. Passando um pouquinho aqui por entre as órbitas, olha só que legal, aqui um conjunto, indo até aqui na direção desta outra estrela aqui, esta aqui que é a sub-gigante azul, a V-Scorp B. Olha só que legal. Lembra uma Wolf Rai, né? Ela que está no oposto ali das outras duas. As toicinhas estão nervosas, pessoal, as Wolf Rai. Eu gosto de fazer vídeo delas. indo na outra posição aqui, aí a gente tem este sistema, olha só, ele está um pouquinho eclipsante, eu estou notando. Olha só que legal. Aqui nós temos, é uma sub-gigante azul, vamos ver, é uma gigante azul. Está entre uma sub-gigante e uma gigante, né? Ela está entre as duas ali, olha só que legal. E aqui, olha, perceba lá na ponta como fica bem eclipsante, né? As duas isoladas lá na outra posição. Cara, muito legal, né? Um sistema de muitas estrelas, então, né? E olha só, para a gente compreender aqui o sistema como um todo, deixa eu colocar o posicionamento ali no centro dele, eu vou avançar bem a velocidade agora. Então, basicamente, essa daqui é a movimentação desse sistema, cara. Nossa, que da hora! E assim, esse sistema aqui, o Nuo Scorpion, ele é um sistema estelar de septuplus, né? Septu... é um dos dois únicos sistemas, né? Conhecido. O outro sistema que tem uma quantidade tão grande, assim, de estrelas é a AR Cassiopeia, né? Sistemas estelares de maior multiplicidade, assim, são incomuns, porque são menos estáveis do que, né? Seus equivalentes mais simples. Geralmente, eles se decompõem em sistemas menores. Então, aqui a Nuo Scorpion, né? Ela é dividida em dois grupos, né? A Nuo Scorpion AB e a CD Nuo Scorpion, tá? Então, basicamente, esta é a sua formação. Aqui, em um overview, a movimentação de todas essas estrelas lá ao fundo a nebulosa de reflexão aí, C4592. Olha só que legal. Aqui a movimentação delas, né? Olha, muito bacana. Olha aí, olha a velocidade, né? Que da hora. Indo bem próximo aqui delas, olha só. Vou tirar aqui as órbitas. Então, basicamente, esta aqui é a movimentação. Aqui um conjunto, portanto, né? Delas. E lá na outra posição, olha só. Aqui formando o sistema completo. Avançando bem aqui no tempo. Olha que legal a movimentação que elas realizam, né? E fica, basicamente, um conjunto inteiro, né? Orbitando em torno do outro conjunto. Muito legal, né? A Nuo Scorpion AB é o membro mais brilhante, tá? Ela tem uma magnitude aparente de 4.35. Ela pode ser vista a olho nu mesmo, tá? Na direção da constelação de escorpião mesmo. Olha só que legal. Aqui a movimentação desse conjunto menor. Olha! Avançando bem rapidamente mesmo. tirando aqui as órbitas um pouquinho. Então, basicamente, são estrelas azuis, gigantes azuis, né? Nós temos também ali que é a Jabá. Vamos lá nela. Deixa eu colocar aqui. Ela que é uma estrela azul da sequência principal. Ela que é essa daqui, tá? Indo até ela. Olha só, a gente se aproximando aqui. lá ao fundo, o que tem lá? Parece ser Órion. Lá ao fundo, a nebulosa Carina. Pior. E essa aqui é a famosa Jabá, né? Proveniente do nome árabe. Que é uma das mais aparentes aqui desse conjunto, né? Que levou essa nomenclatura árabe. Olha que legal essa visão aqui, né? Formando um sistema três conjuntos aqui de estrelas. Olha, os quatro aqui agora. Basicamente, o sistema inteiro da N.U. Scorpion aparecendo na tela. Que da hora. Colocando aqui a exposição no automático. Olha que bonito que fica, né? Cara, um show de luzes aqui na viagem das tuicinhas de escorpião. Indo bem próximo a elas, olha só. Deixa eu me aproximar bem aqui. Olha só que legal, né? Muito bonito o efeito, né? Então, cada uma delas aqui. Lá na outra ponta, o outro conjunto. bem legal, hein? E, bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou rapidinho lá na IC4592. deixa eu pegar uma perspectiva dela aqui, pessoal. Olha ela aí. É muito bonita essa nebulosa, tá? Deixa eu dar uma passada rapidinho aqui nela. E, pessoal, curtiram a live aí? O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem legal a live, né? Ocorreu tudo bem, ficou bem legal. O YouTube colaborou também, não fez nenhuma brincadeirinha com o canal. YouTube, YouTube. E aqui, pessoal, olha só que legal. Aqui dentro da IC4592, acho que vai ter uma anã branca aqui, hein? Vamos ver. Eu acho que é uma anã branca em torno de uma anã amarela, hein? Ou uma estrela branca mesmo da sequência principal. aqui, Antares marcando. Olha só que legal. Então, em torno aqui, né? A gente está em Antares agora. Ela que forma essa nebulosa de reflexão em torno também, né? Muito bacana, cara. Basicamente, então, fica do ladinho aqui de Antares também, formando toda essa nebulosa aqui, né? Muito bonito. que forma a IC4592. Colocando aqui o marcador, deixa eu só marcar de novo lá em o Scorpio. Ela está ali naquele ponto. Só para a gente notar, para ficar bem legal, deixe um sistema próximo aqui que fica lá nebulosa e Antares de fundo. olha só, vamos ver. Eu acho que eu tenho uma anã vermelha aqui. É uma anã vermelha quádrupla. Nossa! É o dia das estrelas múltiplas. Cara, olha isso! É um conjunto aqui de quatro anãs vermelhas, né? Eu acho que uma delas é uma anã vermelha, anã vermelha, tudo anã vermelha. Opa! Olha o tamanho desse exoplaneta. Vou rapidinho aqui nele, tá? Só para a gente ter uma visão aqui de fundo lá com a N.O. Scorpio e a nebulosa ali de Antares, a IC4592 de fundo. Estou me aproximando dele aqui, pessoal. E, pessoal, assim, eu estou pensando, vou fazer mais lives aqui no canal, vamos ver a boa vontade do YouTube conforme certas coisinhas se encaminham, eu vou comentar algumas coisinhas com vocês no decorrer do tempo, mas eu estou com muita vontade de fazer umas lives do Universe Sandbox 2, eu acho que vai ser bem legal, tipo, o pessoal indo, dando sugestão na hora ali do que ir fazendo, acho que vai ficar bem legal tudo em tempo real, as toicinhas explodindo tudo no espaço. E, olha só, basicamente, eu estou aqui, é um planeta rochoso, tá? basicamente, uma visão aqui dele em relação ali a Antares, tá? A IC 4592, vamos pousar aqui em um ponto, pessoal. E, pousamos, só para colocar no marcador, olha só que legal, a visão da NU Scorp, ela está ali naquele ponto, fica muito bonito, né? Então, olha só que legal, Perceba que dá para ver bem, claramente, os dois grupos de estrela, é... é o conjunto mais visível aqui, né? Desse exoplaneta aqui, a gente está a uma distância de 5 anos-luz, é, Alfa Centauri está a 4 anos-luz e meio, 1 anos-luz a mais. Muito legal, hein, pessoal? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, eu espero que tenham gostado, sugestões, exploração, deixem aí nos comentários, que os Escalapitites vão lá e exploram, se inscrevam aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, até a próxima, pessoal, valeu! Tchau!